Oi Hunters, podcast para gestores de tráfego. Marketing tradicional ou growth, um marketing que vai realmente fazer o teu negócio crescer, escalar. O que é mais interessante? Quais que são as principais diferenças? Qual que é a visão de vocês sobre isso? É, eu acredito que muita gente tem falado do growth como uma coisa nova e muito profissional de marketing tem ficado incomodado e sentindo até mesmo deslocado mediante esse novo cenário que tem se apresentado do foco maior no crescimento dos negócios. É, assim, tem um funil que a gente, que o Gabriel, se não me engano, mostrou no G4 Growth que mostra uma visão muito similar com a minha, né? O marketing, ele para num determinado ponto do funil do negócio. A ideia do growth é trabalhar aquele funil inteiro, né? E aí, o marketing, ele é muito focado em aquisição e o growth cuida de tudo, né? Ele olha tudo. E aí, isso é meio que uma briga que a galera tem, porque o que eu vejo gente falando que growth é só um nome bonitinho para marketing digital, não está escrito. A gente vem batendo numa tecla há algum tempo, até que é meio radical, que é da gente tentar reinventar a lógica do marketing mais nessa linha do growth. Não necessariamente trabalhar com os dois paralelos, mas, de fato, reinventar o pensamento de marketing mais voltado para resultado, né? Muito baseado naquela lógica lá do Sérgio Zima, lá do fim do marketing como nós conhecemos, de que marketing só é marketing quando ele vende. A gente tem uma campanha da V4 que a agência de marketing não funciona, que a gente sofre muito hate lá dos publicitários e tudo mais, que ficam incomodados, donos de agência, trabalham em agência, que ficam na sua zona de conforto, ficam falando da importância do branding, não sei o quê. Como vocês veem essa questão, assim, uma coisa é entretenimento da outra, o growth é entretenimento do branding, como isso se completa e entra na mesma casa? Uma das questões, assim, até dessa campanha, do que tu falou, né, do marketing só é marketing quando vende, ela também machuca, né? E o pessoal falando que não, que marketing é uma coisa, venda é outra. E isso é muitos comentários que a gente vê, a gente tem um anúncio que é justamente isso, né? Marketing só é marketing quando vende e tal. Que o pessoal de negócios, os gestores, os donos de empresas, empresários, eles gostam muito disso. Eles veem, puta, faz total sentido e tal. Já o pessoal de agência, o pessoal do marketing, etc, não curte. Até um ponto de vista meu, assim, é que quando eu comecei a ver essas questões de growth e tal, eu fiquei tipo, tá, beleza, mas é meio que isso que a gente faz aqui. E a gente vende como marketing. Qual que é realmente a diferença, né? É que tu não teve a experiência do marketing, né? Do marketing tradicional. Tu sempre esteve presente no growth. Mas o marketing tradicional, né, o mercado da agência, aquele modelo Mad Men ali pra quem também não conhece, também tá, muita gente tá se inserindo direto nesse mercado do growth e isso se torna óbvio. Ou até mesmo o empresário que tá nos ouvindo e já olha e vê, não, o marketing tem que vender. Tem que se entender o contexto que tá por trás da mentalidade desse publicitário, que fez uma faculdade, né, SPM de publicidade e propaganda. Ficou vendo lá Mad Men, ficou vendo Cannes e o sonho dele é ganhar um prêmio. O próprio Sérgio Zimmer, ele fala que o publicitário, ele é um cineasta frustrado, né? Lá, principalmente nos Estados Unidos. O cara queria trabalhar no cinema, queria fazer filme, ganhar prêmio, mas não conseguiu. Ele foi pra publicidade e ele tenta executar aquilo que ele não tinha como fazê-la, aquilo que ele queria ter feito, usando a tua verba, o teu dinheiro, pra ganhar algum prêmio entre os amigos dele. E, na prática, não é isso que o empresário tá afim, né? O empresário quer vender o produto, vender pra mais pessoas, vender mais vezes, vender pro mau valor. Cara, eu não consigo nem sequer entender como a pessoa consegue falar a frase que o objetivo de marketing é vender. Eu realmente não consigo raciocinar. Assim, né, vamos lá. Eu entendo a lógica que a pessoa usou, só que pra mim é muito uma coisa que o Rod Marks, que o investidor, fala, olha aqui, pensamento de primeira ordem e segunda ordem. Ah, o objetivo do marketing não é vender, o objetivo do marketing é fazer X. Só que se você tá fazendo isso dentro de um negócio, o objetivo de qualquer negócio é dar lucro. Pra dar lucro, por definição, você tem que vender. Então, assim, em última instância, absolutamente tudo o que você faz no negócio, deveria ter como objetivo você dar mais lucro, né? Você fazer mais vendas. Ah, mas eu tenho um negócio social. Ah, lucro é a primeira coisa pra mim. Eu tive um professor que ele mudou muito minha cabeça sobre isso. Ele falava o seguinte, ainda mais quando você é um negócio social que você deveria mesmo preocupar e dar lucro. Porque se você tem um negócio, né, ele sem objetivo social, ele é só, cara, é um business for profit e é isso aí. E aí, pessoal, acho que é importante deixar um disclaimer pra quem tá ouvindo o podcast, né? Lucro acima de qualquer coisa, no sentido de, ah, vou descumprir a lei. Passar por cima dos outros. É, não, não é isso. Vamos lá. Vamos falar aqui, ó. Vamos assumir que tá playing fair, tá? Tá todo mundo jogando, jogo limpo, honesto, bacana aqui. Dito isso, se você tem um negócio que o objetivo é lucro, dar lucro e distribuir dividendos pros sócios, cara, geralmente se esse negócio quebrar, quem se fode é o sócio e o funcionário se ferra um pouco ali. Beleza, né? Mas, geralmente, é o sócio quem se ferra mais. Por outro lado, se você tem um business social e esse business não consegue ser sustentável, né, e parar em pé, quando ele quebra, toda a sociedade que dependia daquele business se ferra junto, né? Então, vamos supor, eu tenho uma amiga minha que criou uma startup que se chama Safe Water for All, SWA. Eles ajudam a instalar, cara, sistema de captação e tratamento de água em comunidades carentes. Se a startup dela quebra, a gente tá falando de gente que vai ficar sem água potável, tá ligado? É o que nunca teve água potável perto de casa. Eles criaram um negócio pra ajudar a colocar água lá e agora essas pessoas têm. Imagina se quebrar. Como é que essa galera vai se sentir, né? Tipo, não ter mais acesso àquilo. Então, é mais importante ainda. É por isso que eu falo, cara, não faz sentido se você parar pra pensar realmente no que a frase significa. O que é que você fala? Ah, o objetivo de marketing não é vender. É vender. Assim como o objetivo de tudo no negócio. É vender. E as pessoas normalmente têm elas têm preconceito com lucro, né? Muitas pessoas. Então, quando na verdade não faz muito sentido, né? Porque uma empresa dar lucro significa que ela está funcionando, que ela está resolvendo problemas. E aí quando o pessoal... É muito fácil o pessoal olhar pro Uber e falar Nossa, que óbvio, né? As pessoas precisam de transporte e daí o cara vai lá resolver o problema e ficou milionário. Agora, quando tu quer falar que a pessoa vai ficar milionária resolvendo o problema da fome, o problema da, sei lá, da água potável, aí não pode. Pra mim não faz sentido também, né? Esse lance do publicitário às vezes não sacar a importância do lucro e da venda tem muito a ver com aquele lance. Eu estava vendo o documentário do Brasil Paralelo ali que é um dos nossos clientes que faz documentário sobre política e tudo mais que estão fazendo sobre educação agora. Isso talvez venha... Tem que entender a causa do problema, né? Talvez a causa desse problema seja a forma como a educação é feita que ela é segregadora das áreas do ensino. Então, o cara que estuda publicidade às vezes ele só estuda com publicitário, ele nunca vai estudar economia, às vezes ele vai ver um pouquinho de administração e olha lá, toda enviesada em vários aspectos. Então, ele não tem uma visão da big picture, da 360 do negócio. Ele acha que, cara, fazer branding de fato vai dar dinheiro pro negócio, mas ele não entende que ele precisa sustentar aquele negócio, ter um branding, ser relevante e que esse branding ele é uma peça dentro de uma estratégia de crescimento do negócio. Porque tem isso, o lance do growth, vários nomes, publicitário, marqueteiro em geral gosta de dar novos nomes pra coisas antigas. Então, o growth nada mais é do que o foco do crescimento do negócio. Ele é bem desupitivo dentro da área de marketing porque, em linhas gerais, a área de marketing sempre foi uma área muito frufru, muito de querer gastar o dinheiro em coisas bonitinhas e não traquear e não mostrar pra que veio, não mostrar o resultado. Mas tudo que o marqueteiro vinha fazendo, esse marketing versus growth, esse marketing inteiro, ele tem que estar dentro do growth, ele só tem que estar mais alinhado o propósito, o objetivo é fazer o negócio crescer. Se é fazer branding, se é não sei o que, se é reter o cliente, tem gente que fala que growth e retenção fossem coisas diferentes. Tudo tem o mesmo objetivo, o objetivo é growth, o objetivo é crescer esse negócio. É, inclusive, uma das alavancas mais usadas do Zine Growth é justamente trabalhar a retenção, né? Inclusive, a gente fala, antes de você aplicar growth do ponto de vista da aquisição de clientes, você tem que aplicar em retenção. Se a retenção não tiver boa, esquece, a aquisição é jogar dinheiro fora. E aí, tem uma outra coisa legal que eu acho que você falou que é o seguinte, né? A gente estava discutindo antes de começar a gravar o podcast sobre a Coca-Cola que falou que vai cortar a verba de marketing dela, né? Aí vai lá o cara de branding e fala, olha que bonito que a empresa está fazendo, não sei o quê, ah, o marketing, não sei o quê. Quanto a mídia a Coca-Cola ganhou na hora que ela anunciou isso? Ela falou que vai cortar 150 milhões. Se ela fosse comprar o tanto de mídia que ela ganhou com isso, quanto seria? E quanto que ela vai continuar ganhando, né? Porque na hora que ela realmente começar a fazer as ações com essa grana, vai todo mundo falar sobre, olha o que a Coca-Cola está fazendo, quanto que isso valeria, né? Aquele Air Media Value, né? AMV, cara. E aí, de novo, ali a Coca-Cola é uma empresa em que o brand dela já vale pra caramba. Porque se fosse uma empresa X qualquer fazendo a mesma coisa, eu não ia dar a própria percussão. E aí, de novo, volta lá. Onde que você está? Qual que é o estágio que a sua empresa está? Qual que é o papel de cada coisa no seu final? Qual que é o papel do brand? Qual que é o papel das empresas de conversão, da retenção, de produto, né? Que é outra coisa que eu acho que quando a gente fala de growth, muita gente volta a ficar pensando, ah, é o marketing melhorado. Faz isso também. Só que, cara, vai dentro de produto. Vai dentro de vendas propriamente ditas. Eu dei um exemplo no growth, que eu falo até... Não, não foi no growth, foi no startups, né? Com o pessoal, com o Nerdon na aula dele. A gente montou a aula junto. E aí a gente fala, cara, imagina o time de growth e aí ele vê que para melhorar o negócio é a melhor coisa. É investir em retenção. Para investir em retenção no caso específico desse negócio, a gente está falando de satisfação do cliente. Então você vai ter que melhorar o time de suporte e pensando em success. Aí isso vai envolver contratar mais gente, RH. Isso vai envolver aprovar um budget de contratação, finanças. Tudo isso vai estar dentro do time de CS, que responde para o time de produto e vai bater na sua retenção de receita. Pronto. Você não fez absolutamente nada em tese em marketing, mas foi o time de growth quem normalmente encontra essas oportunidades quando faz as análises com o rock retention e entende. Putz, cara, isso deu problema. Vamos fazer pesquisa agora com o cliente, MHS ou NPS, já lá o que for, entender o que está impactando para esse cara tirar nada. É isso que eu vejo que é a visão do growth, cara. E muito além do marketing, isso somente. O lance também desse próprio case da Coca-Cola, normalmente quem se incomoda com o corte de verba de mídia é basicamente a agência que ganha uma comissão lá da verba de mídia que é veiculada, principalmente falando de Coca-Cola, que é em grandes veículos e tudo mais. Até na época do Sérgio Zima, lá ele cortou esse comissionamento, não sei como isso está hoje, imagino que não, principalmente no Brasil, porque é lei no Brasil, tu tem que usar a agência para veicular publicidade, a W Maquin atende Coca-Cola no Brasil. Então esse é um problema, o cara tem um conflito de interesse. Quem está infeliz com um corte de mídia da Coca-Cola é a agência. A Coca-Cola tem uma estratégia provavelmente para estar fazendo isso e o profissional de growth está comprometido com a empresa, com o crescimento, com o resultado, não com o veículo, não com a grana de mídia. Essa é a distinção e a nova roupagem, a nova visão que a gente tem que trazer para esse profissional. E na minha visão também, eu sempre falo que o marketing para mim é como se fosse um corpo humano, onde o marketing é o cérebro, o marketing, o growth, essa é a nossa visão sobre esse assunto, ele é o cérebro que comanda esse corpo e todos os outros sistemas, órgãos e membros desse teu corpo, eles precisam estar funcionando em harmonia, mas comandados por esse cérebro. Então, seja o CX, seja os produtos, seja RP, tudo isso tem que estar dentro desse corpo, mas comandado pelo cérebro. Então, o marketing tem que ter uma visão mais global do sistema. Até uma visão assim que eu queria ver se faz sentido é que eu estou vendo que as próprias agências hoje em dia, grandes agências, estão pivotando para modelos mais parecidos com isso. Aos pouquinhos, estão de maneira bem tímida, vamos dizer assim, mas a gente já viu algumas ou quebrando com o seu modelo e aí meio que provando o que a gente fala de agência de marketing não funciona e as próprias agências em si, pelo jeito. E também tem algumas outras que estão meio que mudando ou até criando novas células de negócio, vamos dizer assim, mais focadas nisso no growth e tal. Faz sentido isso? Vocês também estão sentindo essa visão? Você tem dois problemas com o modelo mais tradicional de agência de marketing. Eu acho que ainda existem alguns tipos de agência que elas fazem bastante sentido para vários negócios, por exemplo. Uma agência de brand que a gente estava falando agora há pouco de brand. Cara, brand é algo importante, é difícil para caramba de fazer, ainda mais fazer in-house. Então muitas vezes vale a pena você ter alguma agência especialista, mas aí você sabe que você está pagando por brand, você não está comprando marketing como um todo e recebendo sua brand. E agência de conteúdo. Mas quando você vai para uma agência de performance ou para uma agência de marketing para gerar resultados para você, muitas vezes você tem um desalinhamento de interesse. O interesse da agência, querendo ou não, é que principalmente do profissional da agência, pensa assim, ele é um funcionário da agência, não seu. Então o objetivo dele é gerar o máximo de resultado para a agência. Você ganhar resultado é meio que assim, uma... É tipo assim, putz, ele tem que gerar algum resultado para você, mas de modo que maximize... Assim, ele é orientado a maximizar o resultado de quem? Da agência. Porque ele trabalha para a agência, não para você. Então acho que isso cria um desalinhamento de interesse que pesa e as pessoas começam a perceber isso. E um outro ponto para mim é as plataformas, os caminhos para se fazer marketing já foram cada vez mais fáceis do ponto de vista de serem operados. Não necessariamente de serem otimizados, acho que tem uma grande diferença entre operar e otimizar um canal, mas de ser operado. E aí nisso, como as pessoas estão conseguindo fazer mais por conta própria, a agência está sofrendo mais ainda. Você para e faz a conta. Putz, quanto que vai me custar operar isso aqui? Ah, vai me custar um X fixo, mais essa comissão. Putz, mas eu estou investindo esse tanto, se eu posso contratar alguém e vou economizar pelo menos isso aqui. Então assim, essa facilitação que as plataformas estão fazendo, Google, Facebook, cara, até comprar mídia nem TV está ficando mais fácil hoje em dia. Você tem algumas empresas que você tem contato só para comprar isso e é bem tranquilo o processo. Então assim, a agência que não está alinhada de otimizar geração de resultado mesmo, assim, ROI, que você consegue medir, elas estão cada vez mais perdendo espaço. Por quê, cara? Porque a alternativa, antes era tipo assim, ou você vai para a agência ou você não faz nada. Hoje é, ou você vai para a agência ou você não faz nada ou você faz sozinho e está cada vez mais fácil fazer sozinho. A gente acredita muito na V4 que a solução é sempre o alinhamento dos interesses. Então o problema da agência é que você tinha o trigger do interesse ruim, quanto mais investisse em mídia, melhor para a agência porque ela ganhava uma comissão. A relação com a assessoria, que é o nosso modelo aqui, tem que ser o resultado. O resultado do meu colaborador que presta serviço para a empresa tem que ser o resultado do cliente. Quanto mais resultado ele gerar, mais ele vai ganhar. Então é inverter um pouco, mudar um pouco essa lógica para que ele esteja com o interesse alinhado. Então você tem um success fee baseado em ROI, em resultado, em lucro muitas vezes que o Publistar nem entende muito questões de contabilidade, indicadores financeiros, às vezes escolhendo só top line também quando olha alguma coisa. E a gente precisa corrigir um pouco disso para ter um marketing mais eficiente, mais alinhado com essa lógica toda do grupo. Cara, minha mensagem de final hoje é bem simples. Absolutamente tudo o que você faz no seu negócio tem como objetivo final vender mais. Você vai marketing quando vende tudo o que a empresa é capaz de produzir. É isso aí. Lembrando então que a gente tem lá o nosso Instagram o arroba V4 Company e você pode seguir a gente lá para conhecer um pouco mais da V4 caso você esteja chegando aqui pelo nosso podcast e também para acompanhar um pouco mais do nosso conteúdo. A gente falou bastante aqui da maneira como a gente vê essa questão do marketing e tudo mais e lá no Instagram todas as redes que a gente trabalha Instagram, YouTube, Facebook e tudo mais a gente faz muito disso de compartilhar esse conteúdo mostrar um pouco mais do nosso ponto de vista e mostrar porque que a gente acredita nessa nossa visão. Lembrando também que o nosso Instagram é o canal mais interessante para você mandar ideias de conteúdo e passar um pouco do feedback do que você está achando desse nosso podcast. O Instagram arroba João Vitor nosso colega que está aí sempre com a gente compartilhando um pouco da sua visão também está lá totalmente disponível para você. Basicamente é isso. Eu sou o Guilherme Lippert Equity Partner da V4 Company sou o Daniel Lippert fundador da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro acesse v4company.com e saiba mais.